e fala povo de deus para pescar agora estamos aqui hoje nós estamos aqui na represa chavantes em carlópolis onde eu parei o valpesca móvel aqui ó estamos aqui galera tentando pescar pegar um peixinho né eu não trouxe ração de coelho de londrina aí eu fui procurar aqui hoje sexta-feira tá tudo fechado é sexta-feira santa não tem nada aberto aí o que eu consegui comprar foi isso aqui ó no mercadinho tá aberto eu consegui comprar 5 de querela mas a ração de coelho que era bom ter trazido para poder ser vapa tilapia que não tinha não tem para comprar em lugar nenhum só amanhã que vai ter que vai estar aberto né e eu vou tentar pegar os peixinhos por aqui mesmo com comprei um camarãozinho ali ó já tá aqui vou fazer a massa milagrosa tá tudo aqui outros no jeito aqui ó a banana esse saquinho que já tem ó já tem o farelo de arroz a farinha de trigo e a ração de coelho eu vou colocar nesse potinho azul aqui agora eu vou misturar essas duas bananas aqui para fazer a nossa massa é só mexer e tá pronto se faltar um pouquinho de banana eu põe um pouquinho de água do rio não vai ter problema mas é isso galera vamos pescar bora pescar vamos ver se vai rolar alguma coisa aqui vai acompanhando com a gente aí qualquer coisa peixe na linha está voltando aqui bora lá ó pessoal como eu falei ó eu trouxe aqui o nosso apetrecho aqui para poder fazer a nossa massa né eu vou botar tudo aqui dentro da desse pote aqui agora e depois eu vou falar para vocês que tem aqui ó e aqui tem farinha de trigo dá para ver aqui ó farinha de trigo ração de coelho e farelo de arroz mistura bem isso aqui ó e vamos colocar a banana aqui peraí é e é e é e eu até comi um pedaço da banana tão boa tá vou colocar uma banana aí e três quartos que deu uma mordida naquela ali ó e agora é mão na massa galera a massa até dar a liga aqui da banana na massa e depois você fica meio duro a gente dá uma molhadinha na mão com água pouquíssima água né não tem problema de ficar mole né e ela tem que ficar meia farelenta e aí você que tá assistindo aí já aproveita deixa seu like para mim se você não for inscrito no canal já se inscreve também no canal aí para dar uma força para a gente fazer o canal Valpesca crescer e eu preciso de vocês galera e com certeza ele precisa de mais banana tá só trouxe duas ainda deu uma mordida em uma né tá boba né deu água na boca agora vou colocar um pouquinho ó ó e aí galera tem o bolinho do camarão aqui ó eu pego um pouquinho de água aqui e vou colocando aqui ó é um pouquinho vai dando a liga que a gente precisa né ela fica bem farelenta e a gente vai poder pegar ela e apertar e fazer a bolinha e por mais um pouquinho só um pouquinho aqui ó ó e olha isso galera tô fazendo aqui ó aí deu liga ó ó e olha que massa top e aí vamos tentar pegar as lá pegar com ela aqui qualquer coisa vai dar uma mexida aqui vamos ver se nós pegamos um peixe aqui né bora lá ó galera voltei aqui ó ontem eu falei para vocês que ficar um pouquinho só fiquei hoje eu voltei só que eu tava um pouquinho mais lá para baixo só que tinha muito enrosco aí eu vim para cá um pouquinho vai ter enrosco também galera porque olha só olha o que capim que tem para o fundo ali ó eu joguei uma boia já com um camarãozinho ali para ver se tá batendo os tucunarézinho aqui vamos ver se eu pego um tucunarézinho para brincar aqui também mas eu vou tentar tirar pegar eu já trouxe a ração de coelho joguei uma ração de coelho aqui então bora lá vamos ver se a gente pega um peixinho aqui acompanha comigo aqui o nosso vídeo de hoje vamos ver se nós pegamos peixinho para brincar aqui galera bora lá e aí galera peguei o peixinho e aí a gente lá pinha é a tilápia e você pulou agora em tilápia e você tava me roubando isso que fazia tempo já né danadinha e aí saiu a primeira tilápia aqui ó o rabinho dela tudo comida ó ó ó ó a se lá para selvagem né é tilapinha mas é valente aí ladrona de isca sem vergonha E aí é danadinha e faltando pedaço do rabo vamos soltar bichinha aí pequenininha né galera vamos soltar bicha se fosse maior tava até um frito né mas isso aí pequenininha essa eu perdi feio galera eu perdi feio esse aqui tá lá ó e lá boinha e não pega galera eu tô com o narizinho pequenininho eu já comi acho que eu peguei peguei aí tô com o narizinho ó bichinho valente pequenininho galera mas ó valente ó olha isso galera é muito valente galera ó E aí bichinho bonitinho né olha isso E aí o pequenininho mas valente demais da conta aí vai lá me deu alegria E aí e aí e aí galera ó o peixe ó aí a tilapinha e eu te lava E aí e aí e essa não tem um rabinho comida ó a tilapinha miúda ó mas tá aqui a tilapia é peixe né galera é peixe dá um bicho para soltar aqui vai e aí ó ó a tilapia e foi sim e aí e aí e aí e aí e aí a galera olha só galera olha o tamanho do tucunarezinho galera que eu peguei aqui ó e é triquezinho minha mãe é isso galera roubando achei que tá podia ser uma tilapinha e aí e aí e aí já foi embora eu ia mostrar de pertinho foi embora e aí galera olha o peixe pessoal ó bom é igual não é e aqui ao nome é de Campo primeiro Ó, campineirão bonito, ó. Olha isso. Ó, bicho valente, hein? Ó. Que bicho bonito. Vamos dar vida pro bicho? Aí. Aí, galera, ó. De novo, ó, galera. Hum, agora foi pro enrosco. Hum, agora tá pego. Hum. Vou tentar dar corda pra ver se ele sai. Pior que enroscou o outro anzol. Aí, ó. Aí. Peguei ainda. Ah, é o Oscar. Ah, esse é o Oscar. Apaiari. Olha se tá filmando aqui. Olha aí. Apaiarizinho. Esse é o apaiari. E aí? Fui embora. Ó, galera, ó, galera. Quer ver, galera, quer ver. Ah, esse é o peixinho. Ah, escapou. Escapou. Ah, esse era piranha. Cortou o anzol. Cortou o anzol. Piranha cortou o anzol. Bom, pessoal, é isso. Fiquei até o último momento. Tá escurecendo já. Já tá tudo aceso pra lá. Ó. Tudo aceso pra cidade já. Deu pra brincar um pouquinho, né, galera? Brinquei um pouquinho. Peguei uns peixinhos. Pescaria esportiva. Foi muito gostoso, galera. Pescaria aqui na Represa Chavante. Sempre é. Sempre é pra pegar uns peixinhos mesmo. Aqui tem bastante peixe. Tem bastante tucunaré. Tem bastante tilápia. Só que a tilápia deu pequenininha, né? Uma tilápia pequenininha só. Deu tucunaré, deu tilápia, deu apaiari, deu campneio. Então foi bom, galera. Foi muito bom. Obrigado por vocês terem assistido aí. Que Deus abençoe vocês. Não esqueça do like pra nós, galera, pra fortalecer o canal. E que Deus abençoe vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau.